Olha só que boa surpresa que nós vamos mostrar para vocês. Nós estamos em Schaffhausen, que é a cidade co-irmã de Joinville. E é claro que eu não poderia deixar de procurar o nosso clube do coração, né? Os rotarianos estão espalhados pelo mundo todo e aqui em Schaffhausen não é diferente. Existem dois clubes e eu estou aqui conhecendo, acabando de conhecer um rotariano que diz que é um rotariano roxo. Muito prazer! Muito prazer, Fabiola! Você mora em Schaffhausen? Perto de Schaffhausen, numa cidade a seis quilômetros daqui. As distâncias aqui na Suíça são diferentes, as distâncias no Brasil. Brasil, é verdade. Mas eu quero que você fale para o nosso telespectador, por que você fala um português tão maravilhoso? Não estou tendo nem que me estressar em entender o alemão. Agora faz 34 anos, viajei para o Brasil sem conhecer nada da América do Sul, do Brasil, com um contrato para trabalhar como gerente de gado numa fazenda grande em Goiás, divisa com Mato Grosso. Que bacana! Nessa época eu formei na Universidade de Surique como veterinário e os mais velhos entre os brasileiros sabem que nessa época se abriu o cerrado nessa região. Muito gado, muito gado, muito gado hoje em dia, mais agricultura, soja, milho, carne de açúcar, mas na época era gado. Fiquei dois anos trabalhando nessa fazenda de 50 mil hectares. Nossa! Voltei para a Suíça para abrir o meu consultório, mas desde essa época cada ano visitei o Brasil. Passou o ano no Brasil! É um vírus que não deixa a gente... Inclusive, anos depois, a esposa viajou depois comigo sempre também e ela foi convidada da companhia dela para trabalhar na gerência da empresa dela em São Paulo por três anos. Então, vivimos depois do Mato, vivimos três anos na cidade grande de São Paulo. É bem diferente da sua primeira meta, né? É bem diferente, bem diferente. Pois é, o Félix, ele é um médico veterinário, né? E a gente vê assim que você fala do Brasil com muito carinho, né? Tanto que vai e volta o tempo todo para o Brasil. Tive anos que fomos só passar as férias lá, praia, visitar amigos, mas hoje em dia a Brigitte não trabalha mais para essa companhia de oftalmologia, ela tem consultoria e agora com toda a experiência que ela tem nos mercados da América Latina, estamos fazendo negócio, consultoria e vamos fazer... Estamos fazendo as viagens mistas de negócio e lazer. Que bom! Ô, Félix, como é que é o Rotary aqui? A gente sabe que o Rotary tem uma filosofia única no mundo todo, que é assim, o objetivo maior, né gente, do Rotary, como a gente tem falado para vocês o tempo todo, é fazer o bem sem ver a quem, né? Não importa quem você esteja atingindo, contanto que esteja sendo feito um bom trabalho e para aqueles que precisam, né? Como é que é o trabalho do Rotary aqui na Suíça? Eu fiz um intercâmbio esse ano com um grupo de jovens profissionais para o Brasil. Tive a chance de ser o time líder deles e fomos no estado de São Paulo conhecendo vários clubes. Na região do interior de São Paulo, Jaú, até São José do Rio Preto. Eu percebi que a filosofia do Rotary é diferente no Brasil. Claro que depende onde o clube está alocado, não é? É, nas cidades mais pequenas, o Rotary forma mais uma família lá, nas cidades mais grandes. É como aqui, que é realmente um clube que tem atividades. E como no Brasil você tem muito mais oportunidade de fazer um bom serviço fora da sua porta, Eu acho que viver o pensamento do Rotary é mais fácil no Brasil. Aqui, nesse país desenvolvido, vamos falar... É isso mesmo, é isso mesmo. E rico, todo mundo acha que não tem problemas sociais, mas hoje em dia tem também. Temos muitos imigrantes chegando aqui, e temos. Mas temos, inclusive, mais atividade do próprio governo. Já tem essas atividades na formação social, tudo isso, muito mais que tem no Brasil. Porque no Brasil, muitos ramos são carentes. Então, precisa da iniciativa privada para ajudar esses carentes, não é? Com certeza. Você acha que, obviamente, aqui existem muito menos problemas sociais devido à educação, à cultura, o próprio povo, né? E, mas como é que é o jovem aqui? O Rotaract também tem uma atuação importante, é mais o núcleo familiar? Como acontece isso? Não, esse não é comum aqui. Eu vi como no Brasil você vive... A gente leva as crianças para reuniões do Rotary, leva, inclusive, no campo, não sei como que é na cidade, são casais, membros do mesmo clube. Isso! Isso é impossível aqui na Suíça. Olha só que diferente, né, gente? Isso é diferente. E o Rotaract tem poucas atividades, tem só na Suíça toda, eu acho que tem... Aqui na cidade nem tem Rotaract. Olha só. O mais perto, só 30 quilômetros daqui. Não, esse, como eu comentei antes, esse é a grande diferença. Diferença, é. Uma pessoa é membro do Rotary, mas não tem nada a ver com as crianças, com a esposa, assim. Nós, no nosso clube, nós temos uma reunião por mês com as esposas, os esposos. E aí são as festivas. À noite, que são mais culturais e mais para fraternizar. Que bacana! E o que vocês fazem, propriamente dito, em termos sociais aqui na Suíça? Por muitos anos, nosso clube partagou a grana que se deu para projetos, metade na Suíça, metade ao exterior. Então, fizemos projetos na África, sempre com um certo link com pessoas daqui. Por exemplo, um médico suíço da região se aposentou e foi à África para trabalhar em um hospital lá. Quase tipo de Albert Schweitzer, você conhece esse doutor? Então, ele precisava de dinheiro e a gente mandou por uns uma certa quantia. Eu, com meus contatos com o Brasil, eu tenho um amigo rotário em São Paulo, eu fiz dois matching grants com esse dinheiro da Fundação Rotariana. Fizemos assim em São Paulo, numa creche e outro com outra assistência a esses meninos da rua. Quem sabe podemos fazer um projeto com o Rotary de Joinville? Se Joinville e Schaffhausen já... Já temos uma ligação forte? Forte, então tenho que mencionar isso no meu clube, que não só nas políticas, na cultura, mas também nos Rotaries podemos fazer alguma coisa junto. Ah, mas que ótimo! Eu vou adorar! Já pensou, gente, a gente ter esse link com o Schaffhausen? Agora, nós somos co-irmãs de cidade, né? E isso para nós é um prazer porque a gente sabe que vão ter resultados a nível cultural, muito interessante. O nosso Balê Bolshoi está aqui, né? A Escola do Teatro Balê Bolshoi, que é a única fora da Rússia, que é em Joinville, viemos aqui. E tenho certeza que é o início de uma grande parceria esse nosso contato aqui. Pode ser! Com prazer! Já falei para ele, já te comprometi, né, Félix? A próxima visita da gente será em Joinville de novo. Ah, que coisa boa! Será muito bem-vindo, né? Traga a Brigitte junto e nós do Rotary teremos o maior prazer em recebê-los lá e fazer mesmo algum projeto juntos, né? Fazer um intercâmbio. Eu acho que vai ser muito bacana e muito proveitoso. Muito obrigada pela tua entrevista e por você ter se disposto a vir até aqui, né? Encontrar com a gente. O prazer foi todo meu. Obrigada, Félix. Pois é, nós então conversamos aqui com o Félix, o doutor Félix Lush, que é um rotariano aqui da região de Schaffhausen. Aqui nós temos dois clubes e para nós foi extremamente importante fazer esse intercâmbio, porque é para isso mesmo que nós viemos. Esse é o nosso objetivo, poder mostrar como é essa cidade linda com a irmã de Joinville. E estreitando sempre os laços e mostrando que a gente sempre pode fazer o bem se a gente tiver isso como projeto de vida. Schaffhausen ainda vai ser muito ouvido lá em Joinville. Félix Lush Félix Lush Félix Lush Félix Lush